Buenas, aqui é o professor Lucencio Portela e o mestre Alba, no Jeitão de Ser e Fazer, trazer uma marca bacana aí para vocês aí da fronteira, uma rancheira argentina, o mate amargo, vamos lá e para nós aí que gostamos do mate, aquela ervinha buenacha, aquela erva verde aí do sul do Brasil, e os argentinos também são chegadinhos no mate e fizeram lá essa marca e uma rancheira aí, mate amargo, ré maior e depois só maior, modula né, vamos lá desse jeito. E aí 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 Amém. Amém.